Todas as vezes que começa um reality show, nós temos mais uma oportunidade ímpar de refletir sobre aquilo que eu sempre falo com vocês. Se quiser alcançar o extraordinário, se quiser ter sucesso na vida, aposte 90% das suas fichas em pessoas que nunca te viram. Porque as de perto vão ser capazes de entrar numa campanha para que uma pessoa distante dela ganhe um milhão. Mas essas mesmas pessoas vão ser incapazes de torcer para os de perto. Meu parceiro, você vai ver seu amigo aí que nunca divulgou sua barbearia pedindo voto para alguém. Você vai ver sua irmã que nunca divulgou que você faz unha pedindo voto para alguém. Você vai ver seu melhor amigo que nunca divulgou seu lava-jato pedindo voto para alguém. Você vai ver aquela prima que pede para você fazer o bolo para o filho dela, para a festinha de um ano do filho dela, que nunca divulgou seus bolos pedindo voto para alguém. Você vai ver essas pessoas todas pedindo voto para alguém distante ficar em busca de um milhão, mas nunca vai ver essas pessoas torcendo por você. Aposta em 90% de suas fichas em pessoas que nunca te viram. A por mim.